E agora nós vamos falar de um assunto também que tem cuidado, sim, que é manifestação do cuidado de Deus. A Scala Editora lança a novena em louvor à Divina Providência, como uma forma de ajudar a comunidade crescer no conhecimento e na confiança da Providência Divina. E quem vai falar mais sobre essa novena pra gente, trazer detalhes, é o missionário redentorista, o irmão Marcos Vinícius Ramos de Carvalho, que é diretor editorial da Scala Editora, não é, irmão? Isso mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente para apresentar as nossas publicações. Ótimo. O senhor não tinha vindo ainda no cenário novo, não é, irmão? Ainda não, ainda não. O senhor achou bonito? Está lindo, está lindo. Todos os programas que tiveram aí uma, vamos dizer, uma reforma, tudo ficou bonito, não ficou, irmão? Sim, sim, e isso causa na gente uma grande alegria, né? Sim. Sempre procurando o melhor para oferecer aí aos devotos do Divino Vão Eterno. Isso, e é importante lembrar que cada devoto, você que contribui com a nossa missão, tudo isso acontece porque você tem sido fiel mês a mês, tem rezado por nós. Então, muito obrigada, viu? Deus seja louvado pelo dono da sua vida. Mas vamos falar então da novena em louvor à Divina Providência. Essa novena, primeiro, antes de falar da novena em si, do livrinho, gostaria que o senhor explicasse o que é a Divina Providência. Muito bem. A Divina Providência, ela parte da nossa fé, onde ao acreditar que Deus é o Criador, que Deus criou todas as coisas, nós sabemos que Deus tem um plano amoroso para a criação. Então, a Divina Providência é o amor de Deus que conduz toda a história, todas as criaturas, tudo aquilo que Deus criou para o fim último para o qual foi criado, que é a glorificação, a confraternização universal, a comunhão de amor plena com a Santíssima Trindade. Irmão, dá um exemplo de como a Divina Providência, ela se manifesta na nossa vida. É, geralmente, a gente, o povo de Deus, a gente acaba, às vezes, pensando isso, né? Dizer assim, tudo na vida tem um objetivo, né? Tem um porquê. Ah, sim. E, muitas vezes, diante dos acontecimentos, às vezes, até de algum acontecimento um pouco trágico, tudo, e a gente fica se perguntando o porquê, né? Por que que Deus permitiu isso, se Deus é amor, se Deus é bondoso? Mas nós sabemos que, mesmo às vezes de um mal, Deus tira algum bem, né? E a história da salvação é justamente isso. Nos relatos da revelação bíblica, nós vemos que Deus criou tudo, e tudo aquilo que Deus criou era bom. Mas, depois, na própria história da salvação, apareceu o episódio do pecado, né? A queda, a desobediência. Mas, mesmo diante do pecado, da queda, da desobediência, Deus, porque tinha um plano de amor para conosco, Ele pôde se revelar como Redentor, como nosso Redentor. Então, Ele que criou, mas nos criou na liberdade, nós pecamos, mas Ele se revela como Redentor. Ou seja, Ele não abre mão do Seu amor. Então, na nossa vida, às vezes, por mais que a gente possa nos deparar com um momento, um acontecimento, uma situação, uma situação que a gente, assim, não tem clareza. Ah, mas o porquê disso? A gente sabe que, de um modo misterioso, o amor de Deus está conduzindo a nossa história. E, no final, aquilo que era o plano amoroso de Deus para a nossa vida, vai acontecer, vai realizar. Tudo que está ali no caminho é providência divina para nos preparar para o fim último, que é a bondade de Deus. Que é essa comunhão, essa participação no amor de Deus. Ótimo. E a novena, em louvor à divina providência, vem para nos dar essa consciência? Como que foi a inspiração dessa novena? Conta para a gente. Bem, a inspiração primeira foi, assim, de um modo muito prático. Nós trabalhamos muito com o pessoal da agência Dominus Evangelização e Marketing. E o Jean, que coordena todo esse trabalho, partilhou comigo que muitos parocos, às vezes, gostariam de ter um material que pudesse dar uma catequese e, ao mesmo tempo, levar as pessoas, os fiéis nas paróquias, a fazer uma experiência da divina providência em sua vida. Então, diante dessa partilha, dessa conversa, surgiu a ideia, né? Vamos pensar uma novena, que será um momento de oração, de reflexão, um momento de catequese, mas também um momento para fazer a experiência de Deus. Poder experimentar na própria vida, essa presença da mão misericordiosa de Deus, que vai conduzindo a nossa história. Às vezes, quando a gente fala isso, né? Deus vai conduzindo a nossa história, é muito importante a gente não confundir a divina providência com a outra ideia, que, às vezes, existe por aí a questão de destino. Achar assim, ah, então a gente já tem o nosso destino traçado? Não. A divina providência não é bem isso. Não é que o nosso destino está traçado. Nós somos livres, Deus nos criou para a liberdade, podemos escolher o nosso caminho, né? Fazer as nossas escolhas na vida. Mas nós sabemos que, diante das escolhas que nós sabemos na vida, mesmo quando a gente escolhe errado, às vezes a gente faz isso, né? Escolhe errado, né? Todos nós somos sujeitos a isso. Mas mesmo diante das vezes que nós tropeçamos, que caímos, a mão amorosa, misericordiosa de Deus nos acompanha, nos conduz para nos levar para aquilo que Ele nos criou, para uma vida de comunhão, de amor, de participação na sua própria vida divina. Ótimo. E eu tenho certeza, irmão, que esse livro da novena, né? Em louvor, a divina providência, vai ajudar os párocos também a levar a consciência de que a gente pode, deve participar da comunidade para ajudar na questão do dízimo, porque também é a divina providência, através de cada fiel que lá é tocado, que acontece na comunidade, não é? Muito bem, muito bem. Você tocou num ponto muito interessante, porque às vezes fazer a experiência da divina providência na nossa vida, reconhecer a presença de Deus que nos conduz com a sua mão misericordiosa, amorosa, nos leva também a despertar uma consciência cristã, que nós devemos ser providentes na vida do irmão, na vida da comunidade. E às vezes tem muitos padres, né? Fica assim, ah, mas os fiéis na minha comunidade ainda não estão comprometidos com o dízimo, com a participação nas pastorais, né? Às vezes falta essa consciência. Ah, Deus, a divina providência está conduzindo a minha vida, mas eu também, como resposta de fé, devo ser providente na vida de quem mais precisa, né? Ajudar o próximo, praticar a caridade, mas devo ser providente também com a vida da igreja, não? Ser comprometido com a devolução do dízimo, participar das obras de evangelização da sua comunidade, né? Então, a novena da divina providência vai nos levar a essa conscientização. Primeiro faz uma catequese sobre o que é divina providência, mas, e aqui, é sempre o estilo da escala editora, né? Então, eu ia até perguntar para o senhor, segue a mesma didática do Natal em Família? Exatamente. Então, tem fatos da vida, tem aquela historinha... Tem o ato concreto? Tem, 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 isso, justamente. O ato concreto, inclusive, nessa novena, se chama Viver da Providência. Olha que lindo! Está bem interessante. Cada encontro tem uma proposta de vida muito interessante. Vamos partilhar um que tem aí, irmão, com o pessoal que está em casa? Vamos, vamos sim. Bem, eu acho que vamos partilhar o último, porque o último encontro traz um tema muito interessante. É o abandono filial à providência de Deus. Olha que legal! E aí, tem o ato concreto, que aqui na novena, em Louvor à Divina Providência, é Viver da Providência. E aí, o livrinho dá uma sugestão de como viver essa providência no dia a dia. Exatamente. Veja só, a Viver da Providência, no nono encontro, vai dizer, Viver da Providência significa, sobretudo, abandonar-se à fé, ou seja, confiar no plano que Deus tem para a sua vida. Olha que lindo! Ele é Pai e cuida de nós com amor. Portanto, assumir nossa missão como filhos e filhas de Deus é uma forma de ser providência para o mundo e para os demais. Basta olhar as inúmeras obras sociais e de evangelização da igreja em favor dos mais necessitados. Quem confia na providência, faz-se providente na vida dos irmãos e irmãs. Pronto. E aí, a gente vai tendo atitudes concretas de ajudar o outro, de ser providência na minha comunidade, de participar lá de uma pastoral, de me doar para que a bênção, para que o cuidado de Deus seja revelado. Mas, irmão, essa novena pode ser feita a qualquer momento, as comunidades, as famílias? Sim, sim. Não é como a novena do Natal, que tem a época do advento, nem como os encontros da campanha da fraternidade, que é justamente para a quaresma. Essa é uma novena que pode ser feita durante todo o ano. Pode ser rezada em família, pode ser rezada nos grupos ou na própria comunidade. A característica é uma novena comunitária, ou seja, não é tanto para você fazer sozinho, é para você fazer com os irmãos e irmãs, em comunidade. Ótimo. E quem quiser adquirir a novena, a comunidade, que quiser adquirir aí os livrinhos para fazer em comunidade, as famílias, como que faz para comprar o livro? Basta entrar em contato com a Scala Editora. A Scala Editora é essa obra de evangelização dos missionários edentoristas, que por meio de edições, de publicações de livros, subsídios pastorais, subsídios devocionais, a gente ajuda na evangelização. Então pode entrar lá no nosso site, é muito fácil, pode entrar lá e lá você vai encontrar, além de fazer a possibilidade de fazer o pedido no site, se quiser também fazer pelo WhatsApp. Tem lá o botão do WhatsApp, é só clicar lá e vai conversar com os nossos atendentes pelo WhatsApp, ou mesmo a pessoa pode ligar gratuitamente 0800 703 8353. E vai dar tudo certo, né irmão? Com certeza. A divina providência guia a nossa vida. Isso mesmo. Agora, irmão, para todos que estão acompanhando, o senhor como missionário redentorista, estar à frente como diretora editorial da Scala Editora. E hoje, mais uma novena tão importante para a evangelização e para trazer essa consciência a cada um de nós, que a mão de Deus está sempre ali nos conduzindo. O que é que brota aí no coração, diante de todo esse trabalho tão bonito? Bem, no nosso coração brota um sentimento de gratidão muito grande. Primeiro, essa gratidão de saber que nós estamos cumprindo aquilo que é próprio do carisma redentorista. Nosso pai Santo Afonso, que publicou mais de 100 livros naquela época, depois de ir lá num povoado, numa localidade, pregar as santas missões, ele sempre escrevia algo para que, mesmo não estando presente, os fiéis, os católicos pudessem usar aquele livro, aquela publicação e perseverar na vida de fé. Então, a gente, como missionário redentorista, sente-se um sentimento de gratidão e ao mesmo tempo de louvor a Deus, né? Obrigado, Senhor, porque nós estamos cumprindo aí o nosso carisma, levando adiante esse sonho de Santo Afonso, que é a evangelização de um modo missionário. Ótimo, e a gente, com certeza, agradece por essa oportunidade de estar participando de tudo isso, não é, irmão? Não só eu, mas todos que estão acompanhando, você que participa dessa grande evangelização, que quem está à frente são os missionários redentoristas e que essa missão sempre continue. Mas aqui no Almanaca a gente tem um compromisso com todos os convidados. Eu me despeço em pé para voltar logo, viu, irmão? Almanaca, Vinícius, Deus abençoe o Senhor, proteja a sua missão, continue com esse trabalho lindo lá na Escala Editora. Amém. Que a providência divina sempre esteja conduzindo a missão. Muito obrigado pela oportunidade de poder partilhar sobre o nosso trabalho de evangelização. Isso. Volte sempre, a casa do Senhor, né, irmão? Ok, voltarei. Com Deus, viu? Mais novidades, logo, logo. Então, ótimo, ótimo. Romaria está chegando e o Senhor vai estar em Trinade. Sim, estarei lá com fé no Divino para o Eterno. 50 dias hoje para a Romaria. Pois é. 23 de junho a 2 de julho. Gente! Estaremos lá. Esperando a todos, não é, irmão? Com certeza. Vai com Deus. Amém. Amém.